O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou medidas de estímulo à construção civil durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele veio ao Senado a explicar as propostas para unificar a cobrança do ICMS entre os estados. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou a proposta do governo de reforma no ICMS. Hoje existem duas alíquotas cobradas nas operações entre os estados, de 12% e 7%. Para acabar com a guerra fiscal, o governo sugere unificar essas taxas em 4% no prazo de 8 anos e manter os incentivos fiscais irregulares concedidos às empresas no passado. A guerra fiscal está chegando no seu limite. Não é possível continuar com ela. Perguntem aos governadores que a praticam. Então, se ela foi, se ela teve eficácia num certo tempo, hoje ela vai entrar num choque judiciário. Os estados prejudicados seriam amparados por dois fundos. Um deles é o de compensação financeira, com transferência direta de recursos por 16 anos. E o outro, o de desenvolvimento regional, que concederia empréstimos com o prazo de 20 anos para pagar. Ele receberia até 12 bilhões de reais por ano. O governador do Mato Grosso do Sul, que também participou da reunião, achou pouco. Precisamos aumentar o fundo para 18, para repor o total. Precisamos ter alguma coisa diferenciada para o Centro-Oeste e para o Amazonas. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste concordam em reduzir as alíquotas, mas sugerem 7% e 2%. O governo é contra. Eu acho que o ideal, e eu acho que é o pensamento também da maioria dos governadores, é termos uma única alíquota. Caminharmos para uma única, de modo a eliminar totalmente a possibilidade de guerra fiscal. A alíquota única de 4% seria fixada por resolução do Senado e os dois fundos criados por medida provisória. Mantega também sugeriu manter a alíquota atual de 12% na Zona Franca de Manaus e nas operações com gás natural. Uma medida para tentar reduzir as perdas dos estados mais afetados pela reforma, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Quando o Mato Grosso do Sul fala em 30% de perdas, nós chegamos a 81%. Essa resolução só acontece se no CONFAS houver um acordo, que passa pelos governadores, que passa pelo Senado, através da CAE, e que passa pelo Ministério da Fazenda. Além do ICMS, Mantega também explicou as medidas para estimular a construção civil anunciadas nesta terça-feira. Desoneração na folha de pagamentos, redução de impostos e uma linha de crédito para pequenas e médias empresas na Caixa Econômica Federal. A economia para o setor é de quase 3 bilhões de reais por ano. O ministro disse ainda que vai anunciar mais estímulos à economia até o fim da semana. Mais medidas para investimento. Tem sim. Essa semana ainda? Essa semana ainda. De acordo com o ministro, o conjunto de medidas do governo anunciado ao longo do ano já mostra sinais na economia. No cenário mais pessimista, a previsão de Guido Mantega é que o PIB cresça 0,8% no quarto trimestre, o melhor resultado de 2012. O nosso maior desafio era fazer a indústria voltar a crescer, porque ela é a mais afetada pela crise internacional. Então, eu diria que estamos conseguindo fazer a indústria ter uma boa reação. O ministro Guido Mantega também prometeu estudar qual o melhor índice para reajustar as dívidas dos estados. A proposta do governo era a Selic, mas alguns senadores sugeriram a inflação medida pelo IPCA mais 2%. Depois de um interesse...